Esta moradora da rua P5 do bairro Jardim Conduta está cansada de receber estas visitas em casa, que segundo ela moram neste terreno que está abandonado. Por aqui muitas pedras e telhas acumuladas, além de entulho, um ambiente perfeito para animais peçonhentos viverem. A gente tenta conversar, contatar o dono, mas sem resposta a gente joga no Facebook. A dona de casa diz que os escorpiões começaram a aparecer há mais ou menos um ano, tempo suficiente para ela colecionar recordações dos animais, além de histórias para contar, que poderiam ter inclusive um final triste. Você chegou a pegar um escorpião aonde? Nas costas do meu esposo. Ele estava dormindo, a hora que a gente se deparou ele estava nas costas dele. Há dois meses o Centro de Controle de Zoonoses colocou o veneno por aqui mas, segundo a moradora, não foi o suficiente. Em menos de um mês, ela encontrou 15 escorpiões. E o medo é tanto que ela até já se conformou com a ideia de que os incomodados é que se mudem. Eu queria que o dono comparecesse aqui no local para a gente estar conversando, vendo o que vai fazer, porque se não tiver jeito, eu vou ter que, infelizmente, deixar a minha casa. E aí E aí E aí